Já ouvi tantas vezes as pessoas dizerem, ah padre, eu estou precisando de um milagre. E às vezes até esta pessoa vai todos os domingos na Santa Missa, mas quando ela fala, parece que está ali desanimada, não sabe o que fazer. Eu quero dizer para você que a maior fonte de milagres deixada por nosso Senhor Jesus Cristo está na Eucaristia. E por quê? Porque Ele não deixou ali simplesmente uma lembrança para ser repetida como se fosse uma peça de teatro. Não. Aquilo que Jesus quis que fosse continuado é aquilo que Ele começou na quinta-feira santa quando Ele disse, isto é meu corpo, isto é o meu sangue, para que aconteça em nós aquilo que Ele fala aqui em João, no capítulo 6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Repare, repare, quando nós vamos, principalmente no domingo, participar da Eucaristia, da Santa Missa, não vamos somente para um prédio, mas nós entramos na sala de cima, na sala do cenáculo, onde Jesus começou a Eucaristia que continua em nossos altares. Quando nós entramos na igreja, nós estamos entrando em nossa casa. E São Pedro Julião, em Marte, ele diz que Jesus está pronto para atender a todos os nossos pedidos. E ele completa a nossa participação na missa, não pode ser simplesmente um hábito piedoso, uma obrigação, um costume. Mas tem que ser o desejo de ouvir Jesus, tem que ser o desejo de a gente ser curado e libertado por Ele. Por isso, São Pedro, em Marte, ele diz, temos que aprender a ouvir o que Ele fala. E temos que recebê-lo na Eucaristia com a certeza de que Ele age. Quantas vezes depois da comunhão, nós não fazemos aquilo que Ele diz em um dos seus livros. Deixai, se quiserdes, que a santa hóstia permaneça um momento sobre a vossa língua, a fim de que Jesus, verdade e santidade, a purifique e santifique. Introduzi-a depois em vosso peito, no trono do vosso coração, e adorando em silêncio. Começai a ação de graças. Repare que maravilha. Comungar, voltar para o nosso lugar com a certeza. Sou um sacrário vivo. Jesus está aqui. Não vou perder a oportunidade de abrir para Ele o meu coração. E aí, então, você descobre, não posso mais ficar sem participar da Eucaristia. Porque é Jesus que vem habitar em mim e vem me tornar um novo homem, uma nova mulher. Deus maravilhoso, dai a cada um destes teus filhos e filhas a graça de, entrando na Santa Eucaristia, ter este encontro curador com Jesus. Amém. Descubra este poder que está à sua disposição.